Podemos conquistar mais uma medalha. Temos aí a Eslovênia abrindo as competições no solo com a Sasa Golov. A Eslovênia que não conquistou nenhuma medalha em provas femininas. A Eslovênia que não conquistou nenhuma medalha em provas femininas. A Eslovênia que não conquistou nenhuma medalha. A Eslovênia que não conquistou nenhuma medalha em provas femininas. A Eslovênia abrindo as competições no solo e vale a gente destacar que embora a Sasa Golov tenha todo o apoio da torcida eslovênia, ela sofrerá uma penalidade coisa nenhuma.